Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem sim direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade nunca. A desigualdade nunca.